E aí você aí? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Warspear Online aqui no canal. Eu sou o Rafone, estamos aqui no segundo vídeo da semana 3x de Warspear Online, beleza? E é o seguinte, neste vídeo em especial eu quero abordar com vocês aqui um tema que é os low levels, os level baixos, a galera que upa para ficar no nível baixo. Então eu separei aqui alguns pontos de vantagens e desvantagens de você ter um low level, de você upar com o personagem e deixar ele low level, beleza? Então vamos lá, eu vou começar aqui com as vantagens, beleza? Vamos começar com as vantagens aqui. A primeira vantagem aqui que eu, como um low level, que eu tenho aqui o meu bruxo, a primeira vantagem aqui que eu marquei aqui é a gameplay moderada. Como assim, Rafone? Como assim é a gameplay moderada? Vamos lá. Bom, a gente sabe que quando você tem um char level 30, um char level 28, se você joga o jogo ativamente, você tende a gastar bastante tempo jogando o jogo. Eu acho que muitos, principalmente daqueles que estão em guildas, que ficam ali top 10, top 20, sei lá, talvez, vão concordar comigo, né? Vocês provavelmente jogam muito, né? O maior exemplo disso que eu posso colocar aqui, né? Sem ofensa aos meus colegas youtubers, mas são os meus colegas youtubers, né? Os colegas de youtube aí, né? Tem o Dan Rock, o Cass também. Eles várias vezes já, né? Relataram em seus devidos canais, que realmente assim, quando dá um tempinho assim, que não consegue logar no jogo, ou passa um tempinho sem entrar, acontece de você acabar sendo quicado, né? Sendo lixado. Por quê? Porque nesse nível, nível 28, 28, 30, 32, se você quiser ser ativamente, bem ativo no jogo, e participar de um vídeo, você tem que estar jogando bastante. Então, uma das vantagens de você ser low level, dependendo do low level, tá? Quando eu falo low level, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui do nível 15, do nível 14 para baixo, tá? Eu acho que do nível 14 para cima aí já começa, né? Principalmente quando já chega no nível 18, já pega habilidade especialista, Então, já não dá para chamar assim de low level, né? Então, vamos chamar aqui a galera que faz char level 10, char level 6 como eu, char level 14, beleza? Então, vamos lá. Uma das primeiras vantagens é essa, gameplay moderada. Tipo, você não precisa ficar ali direto jogando. Você entra, faz suas arenas de boa e tal. Na pior das hipóteses, vamos colocar assim, né? Entre aspas, você pode, sei lá, querer farmar. Então, você vai ficar no máximo uma hora, uma hora e meia ali farmando a arena. A não ser que o rank, a temporada da arena que você estiver disputando, ela está bem acirrada. E aí, você vai precisar ali gastar um pouquinho mais tempo para querer tentar pegar o rank 1. Porque rank 1, a gente sabe, não é todo mundo que pega. Então, há algumas exceções aí. Mas, de um modo geral, é uma gameplay moderada. O cara que cria um char low level, ele não vai precisar ficar o tempo todo, sabe? Tendo aquela responsabilidade de, porra, tem que entrar no jogo para fazer isso e aquilo e tal e enfim, né? Beleza? Claro que também, eu sei que tem gente que tem level alto, tem personagem level alto, que não entra no jogo direto. Eu tenho, eu sou um exemplo desse, eu tenho meu explorador nível 28, né? E eu, né? Enfim, tem algumas exceções aí. Mas, no geral, né? A gente pode dizer que é uma vantagem, né? De você ter um low level. Você não é tão sugado pelo jogo, beleza? Que a gente sabe que chega uma hora que começa a bater aquela exaustão, aquele cansaço, né? Enfim. Então, vamos lá, vamos para a segunda vantagem de ser low level, beleza? A segunda vantagem de ser low level, que é uma que eu já vivenciei, eu acho, já vivenciei essa segunda vantagem, é de você upar, quando você, de repente, quiser upar, né? Você cansou de ficar low level, você quer subir de level, você upa com o set de arena pronto. Isso é uma coisa muito foda, velho. Eu fiz isso, e eu já conheci low levels que fizeram isso também. Quando eu tinha o meu bruxo nível 24, antes de eu perder ele, antes de eu upar meu bruxo para o nível 24, aquele meu bruxo era bruxo de arena level 6. Eu sempre pegava top 3, top 5, era sempre ali. Inclusive, eu pei nível 24 e ainda tinha o meu cajado nível 1, né? Esse cajado aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tinha esse cajado aqui, que era do iniciantes, né? Cadê o iniciantes? Está aqui, ó. O cajado do bruxo. Eu tinha esse cajado aqui, amplificado mais 9. Então, era uma relíquia, né, cara? A pena que eu perdi aquela conta, né? Infelizmente, aquele ocorrido lá, que aconteceu no canal, eu acabei perdendo a conta. E, assim, quando eu upei meu bruxo, do nível 6 para o nível 24, eu consegui juntar tantos pontos arenas, que eu disputava várias temporadas, que antes mesmo de eu começar a upar, eu já tinha pontos de arena o suficiente para comprar o set completo nível 21 de arena do meu bruxo. Então, é uma vantagem que você tem também de ser low level. Você pega, você está lá no low level, de repente o cara lá que está na arena 25, 24, você upa o set pronto, amplificado. O cara, caramba, de onde eu vi esse cara? Eu nunca vi esse cara aqui na arena e tal. Entendeu? Então, é uma vantagem, né? É uma vantagem, querendo ou não, um investimento a longo prazo, né? Você está ali fazendo arena, juntando seus pontinhos e tal. E aí, né? E agora que tem grandeza, né? Eu tenho essa possibilidade. Você pode juntar grandeza também. Não só pontos arenas, mas também grandeza, né? Eu posso vir aqui e demandar todos os estilos de arena. Eu posso vir aqui no X5 e conseguir ganhar e começar a juntar grandeza, né? Eu tenho um pouco de grandeza aqui no meu bruxo. 383, né? Então, assim, claro que a quantidade de pontos que você vai ganhar sendo low level é bem menor em relação à quantidade de pontos que você vai ganhar no level alto. Mas isso é relativo com o nível, entendeu? Então, se você está tranquilo ali, está jogando ali, entendeu? É tipo assim, o tempo é seu aliado. Então, tipo, né? Você não tem pressa, então está ali. Está farmando aos pouquinhos e é isso aí. Beleza? Vamos para a terceira vantagem de você ser low level. A terceira vantagem que eu enumerei aqui são batalhas de arenas menos complexas. Como assim, Rafone? Bom, são aquelas batalhas de arena sem habilidade especialista, né? Então, você só vai batalhar ali contra os inimigos com as skill base. Então, isso é um ponto bacana até mesmo para você treinar, né? Tipo, praticar assim o PVP contra os inimigos para quando subir level alto, né? E, claro, tem uma vantagem aí, né? Você não vai ter recontato com aquelas skills super apelonas que tem especialistas de várias classes aí, né? Então, é uma batalha de arena mais simples, né? Mais simples e mais básica. Você vai ali só com as skills tal base, jogou ali tal, e faz o básico e tem que ganhar sim, sobreviver sim, ganhar sim. Eu vejo isso como uma vantagem. Porque você vai ter batalha de arena mais simples, né? Que vai poder influenciar aí, são relíquias, essas coisas e tal, beleza? Então, assim, eu enumerei essas três vantagens, essas três vantagens. Se você é low level e tem mais alguma vantagem que você acha que eu esqueci de falar aqui, deixa nos comentários, beleza? Então, vamos lá. Agora vamos para as desvantagens, essas desvantagens, né? Vamos lá. Primeira desvantagem que eu enumerei aqui. Você não vai participar 100% das atividades dos eventos. Como assim, Rafone? Bom, evento da primavera, evento Halloween, evento de Natal, evento de Carnaval, evento de aniversário do Raspi. Você, por ser um low level, você não vai conseguir participar 100% das atividades. Sim, vai ter aquelas atividades para o seu level. Vai ter mazmorra level 6 ou mazmorra level 10, né? Só que os principais eventos, né? Eles são mais direcionados a levels altos, né? Principalmente os eventos de GVG de Kilda, né? Tem bastante, né? Mas ainda assim você consegue participar, né? De repente, aqueles eventos globais que tem, sabe? Quando você vir aqui e tinha evento global. Os eventos globais, ele, todo nível, qualquer nível pode participar, beleza? Mas, em geral, tem muito evento que é direcionado aos personagens level alto que você não vai poder participar. Então, é a primeira desvantagem que eu numerei. A segunda desvantagem é que, pelo fato de você ser um level alto, vai ser difícil de você entrar numa guilda level alto. É porque, normalmente, essas guildas de level 10 para cima, level 10, level 12, level 11, né? Vamos chamar assim. Acho que é a partir do level 6, na real. Não sei, posso estar enganado. Mas eles já querem aqueles personagens que são... Que tem nível. Por quê? Porque eles vão ter reputação em Ivondil para poder fazer os farms de pontos de guilda em Ivondil. Eu acabei até entrando na arena aqui, entendeu? Então, é uma desvantagem. Você não vai conseguir entrar em guilda level alto. Dependendo do seu nível de low level. Vamos lá, vamos fazer uma arenazinha aqui, ó. Ó, é o basicão das skills, ó. Ih, já tinha um Seeker aqui, eu esqueci. Esqueci do Seeker, meu. Putz, ele não foi pego no stun, maluco. Carrega, carrega, skill, carrega, skill. Meu Deus. Não deu. Morri. Pô, mas esse DK aí não tem dano, né, mano? Nossa, eu vou perder ainda. Eu esqueci completamente do Seeker, mano. Ai, meu Deus. Bom, beleza. Então, vamos lá. Vamos para o terceiro desvantagem, né, de você ser low level. A terceira desvantagem é escassez de lugares para você farmar ouro ou item, sim. Dependendo do seu nível. Por exemplo, eu aqui com o meu bruxo level 6, eu não tenho muito lugar onde eu posso farmar, tá ligado? Nem no boss level 6 que tem aqui eu consigo farmar, tá ligado? E mesmo se eu conseguisse farmar no boss level 6 aqui, né, da ilha nativa, vamos dizer assim. Não sei se seria bom o jogo porque eu não sei se ele daria drops valiosos, né? Então, pode ser aquele drop itens de craft, né, essência, enfim, catalisador, não sei. Mas não ia dar drops muito valiosos, ou seja, não tem muita opção de farmar ouro ou itens, né? Talvez um nível 14 já consiga farmar ali em seu norte e tal, né? Mas no geral, né, enfim. Se bem que tem uns itens de low level que são bem carinhos, né? Agora que eu lembrei. Tem uns itens de low level que são caros. Mas é uma desvantagem, né? Você, diferente dos caras lá que estão no nível 25, 26, 27, 29, 30, tem várias opções de farm ali, berengar, coliseu, jardim corrompido, cupinzeiro, labirinto, labirinto do Cronos, até lá no pântano, né? Até no pântano o cara pode farmar. Você sendo low level já não tem. De repente, se você for um low level de nível 14, bem forte, você consegue até andar ali pelo pântano. Ou talvez até fazer um labirinto astral, se você tiver amigos no jogo que são de nível 8. Caso contrário, você vai ter realmente uma escassez de farm. Ou seja, você realmente vai ficar meio que obsoleto no jogo. Se você não for um personagem que coloca coins, né? Dependendo do seu low level, você vai ficar assim como é o meu bruxo aqui, ó. Só entra, faz as arenas free e tal. De vez em quando eu consigo uma graninha com o meu caçador, aí eu compro aqui pro meu bruxo uns tickets, alguma coisa assim. Mas é isso aí, é o básico. Entendeu? Mesmo porque se você for um low level, você não vai poder farmar ouro em quest, porque senão você vai subir de nível. A menos que você use coins e você compre a porção da permanência, né? Que é a porção que não deixa você ganhar XP. Cadê a porção da permanência? Essa aqui, ó. Elixir da permanência. Né? Ele não deixa você ganhar nível. Você não ganha ponto de experiência por concluir missões. Mas aí já entra a questão de você gastar coin e tudo mais. Beleza? E o último ponto que eu marquei como desvantagem também, uma desvantagem de você ser low level, é basicamente o inverso do último ponto da vantagem, né? Que eu coloquei, que é de você não ter batalhas de arenas, você ter batalhas de arenas menos complexas. Então, uma das desvantagens de você ser low level é isso, é que você vai ter um repertório básico de habilidades, né? Você não vai ter um combo bom, tanto para farm e PvE, quanto para farm e, sei lá, fazer um PvP, né? Você vai ter... O seu repertório de skill vai ser isso aqui, habilidade especialista. Entendeu? Então, se eventualmente você for para um evento, né? E, enfim... E, querendo ou não, as habilidades especialistas, ela dá uma diversão maior, né? Para o jogo, com certeza, né? Dá uma diversão maior. Então, claro, dá um nível de complexidade nos combos e na evolução do combate, seja PvE ou PvP, também mais diferenciado, né? Então, é uma desvantagem. Você só se contém ali com as habilidades básicas, né? Enfim, não é um ponto muito bom, né? Positivo. Então, tá aí, galera. Cara, esses foram os pontos que eu marquei, beleza? Como desvantagens e desvantagens de você ser um low level, beleza? Lembrando que quanto maior for o seu low level, menos esses requisitos, eles vão entrar em consideração, vamos chamar assim, né? Por isso que eu levei em consideração a galera que é nível 6, nível 10 e nível 14, né? Entre essa faixa, né? Entre o nível 6 e o nível 14 ali, beleza? Se teve algum outro ponto de desvantagem que eu esqueci, comenta aqui no vídeo, beleza? Ou alguma vantagem também que eu esqueci, você comenta aqui. E é isso. E aí, você tem algum low level? Eu sei que tem muita gente que joga o ar de espírito em low level, né? E a maioria é tipo low level para a arena, né? Mas... Comenta aí. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o seu gostei, se vocês gostam de maior espera online no canal. E é isso. A gente se vê aí amanhã. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Valeu. Falou. Fui. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho